Ora, boas, sejam muito vindo a mais um episódio do Imagicite. Bem, agora estou ligeiramente mais concentrado, ok? Vamos por assim. Fiz uma pequena pausa. Limpei a minha cabeça da série que estava a falar ao bocado. Ou para vocês no episódio anterior. Se vocês quiserem saber mais sobre Leftovers, bem, é basicamente o meu episódio anterior. Leftovers da série, já agora. É uma boa série, aconselho a ver, mas não. Ah, Deus, a sério. Estou aqui a fazer coisas. Porquê que me atacaram? Ou porquê que saltaram em cima de mim? Que aconselho a ver, muito sinceramente. E se vocês quiserem saber porquê, bem, vamos para o episódio anterior, porque eu não vou explicar outra vez neste episódio. Porque senão vou ter dois episódios iguais. E por muito que eu goste da série, isso não vai acontecer. Mas o que eu quero fazer neste episódio? Basicamente o que eu não consegui fazer no episódio anterior. No episódio anterior, tentei fazer um bom jogo com arco e flecha. Não consegui fazer isso. Porquê? Falta de minerais em parte, em parte porque estou a falar ao mesmo tempo que estou a tentar jogar e isso limita-me um bocado o pensamento. É compreensível. E quero ver se consigo fazer um jogo bom só com flechas. Arco e flecha. Porquê? Porque a arco e flecha mantém-nos vivos durante muito mais tempo. Simplesmente por causa disso. E vivos durante mais tempo, significa que melhor armadura, melhor armadura, significa que vivos durante mais tempo. E o loop continua por aí. Oh Deus do céu, está aqui um Tyrannosaurus Rex. Que não é um Tyrannosaurus Rex. Eu não percebo o que é que isto é. Suposto ser... Oh, vá lá. Leve dano. Eu não me importo. Eu sou corajoso. Que genial. Agora quatro e nós vamos com isto. Ok. Oh Deus do céu, tanta coisa boa lá em baixo. Tanto XP bom lá em baixo. Eu não posso apanhar. Ah, fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ok. Mais ervas. Genial. Ok. E isto. E agora juntamos isto com isto. E quatro. E estamos com full HP. E é isso que é preciso, jovens. É isso que é preciso. Full HP. Não podia dizer isto melhor. Ok. Vamos chegar em frente. Se não sendo esmagados por uma pedra gigante, como é evidente. Quem é que faria isso? Só um verdadeiro noob. Ah, ah, ah. Ah, desempregado. Genial. Ok. Ok. Genial. Ok. Pronto. Perfeito. Já saímos daquela zona que me estava a assustar bastante. Oh, sério? Dois Trenossauros Rex não é mesmo? Como é que querem que eu consiga evoluir? Dão-me três bosses. Oh, Deus do céu. Ok. Vamos saltar por cima dele. E fugir. E depanhamos isto. E fugimos. E saltamos. E picamos. E saltamos. E saltamos. E meu Deus. O que é que se passa? E saímos daqui. Ok. Oh, Deus do céu. Três. A sério. Fuckers. Little fuckers. Dá-me um XP. Ótimo. Genial. Era isso mesmo que eu queria. Foi o que eu pedi. Foi o que eu tive. Ok. Vamos outra vez para a floresta. Porque eu não consegui fazer praticamente nada. Praticamente nada. E vamos esperar que consiga fazer alguma coisa decente daqui. Ok. Estão vendo um inventário e nem sequer está cheio. O que é que é isto? Nem sequer está cheio. Como é que é possível? Tenho paus. Tenho paus. Sim senhor. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. E três. Ok. Isto vem para aqui. Vamos fazer já aqui um machado disto. De Iron Knight. E não nos vamos ter preocupado com o machado nos próximos tempos. Ok. Agora subimos. Temos... Só temos um Monster Hide. Precisamos de seis para fazer alguma coisa decente. E nós não temos Monster Hide. Ok. Vendemos. 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 Combinamos. E seguimos em frente. Porque a vida continua. Ok. Bora. Palavras sábias aqui. Seguimos em frente porque a vida continua. Eu tive a pensar durante um bocado no que eu tinha dito. Ok. Vamos ver o que é que há aqui. Nada muito preocup... Aliás, nada de preocupante. Genial. Ok. E ainda cá. E morre. Genial. Ótimo. Ok. Deem-me mais níveis assim. Mais níveis assim eu consigo fazer muito bem. Ok. Madeira. Vamos armar um bocado de madeira aqui. Penhar mais um bocado de madeira. Saltamos para aqui. Ok. Genial. Já agora. Eu não digo isto normalmente. Aliás, eu nunca disse isto. Mas obrigado pelo apoio que me estão a dar nesta série. Porque está a ser bastante agradável. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Estão a ser bastante agradável. Estão a ver isto que é um carnívoro a sério. É um omnívoro a sério. Ele acaba de matar o porco. Apanha-lhe a comida. E agora sabem o que mais? Vamos fazer-lhe. Vamos fazer-lhe. Vamos fazer a comida. Eu não ia introduzir a parte do comer já. Mas ia falar de que depois ia comer a comida que acabou de matar. Ele olhou-lhe nos olhos e matou-o. Impressionante. Impressionante. E sim. É uma ótima ponte entre o que eu disse ao bocado e o que disse agora. Entre o verdadeiro carnívoro e o apoio que vocês me têm dado. Ah, filhos da mãe. Não são vocês filhos da mãe. É o meu salto. O meu salto é que é um filho da mãe. Bem, ai Deus do céu, palavras e tal. Ah, filhos da mãe. Ok. Já agora, parece que eu sempre que estou a fazer algo que me meta ligeiramente nervoso. Parece que estou a cagar. E que... Ok. Já saiu o calhau. Hum. A melhor frase de sempre. Já saiu o calhau. Eu adorava... Ah. Não saltar para aqui. Ok. Anda cá. Anda cá mais. Por favor. Filho da mãe. Não me mates. Oh, genial. Não me matou. Ok. 5. E... Vamos para aqui. E saltamos. Oh, filho da mãe. Eu não sei. Eu... 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 Eu já estava a espera. Mas ao mesmo tempo não queria que aquilo acontecesse. Mas sabem o que mais? Bem competência minha. Ok. Genial. Este é o melhor power-up na minha opinião que há para ataques a longa distância. Por isso eu espero que consigamos fazer porra de um arco. Ou comprar um arco. Um arco só custa 100 de ouro. Ou 100 moedas. Não sei muito bem qual é que é unidade monetária aqui. Mas 100 unidades monetárias. Ok. Filho da mãe. Por que é que eu não saquei logo da espada e matei? Era tão mais... Tinha sido tão mais fácil. Eu não tinha perdido vida nenhuma. Ok. Impaciência. Uma coisa horrível. Mas eu não quero saber. Ok. Matar o porco para ganhar um bocado de experiência. Já que estou no segundo nível e ainda só estou a nível 5. Vamos ver por onde é que ele salta. Genial. Isso agora. Por falar em séries novas. Viram também a lenda de cor. A nova série. Genial também. Está... Ah lá. Genial. É. É. Está... Está... É. Está literalmente. Está interessante. Introduzem umas coisas engraçadas. Vamos por assim. Mas não deviavam ver. Tipo. Os leftovers. Mas está interessante para quem gosta de cor. Por isso se vocês gostarem de cor. Tem ali uma série que vos vai interessar. Basicamente. É o que eu tenho a dizer sobre a lenda de cor. Ok. Já temos finalmente um arco. Mas agora já não precisamos. Porque vamos acabar o nível. Por isso vamos simplesmente apanhar toda a madeira que conseguirmos. Ou toda a madeira que eu venho aqui. E eu até me fartar de estar a encher de chouriços. Basicamente com o meu diálogo. Com o meu monólogo. Já repararam? Como sempre que vocês estão a ver um gameplay de um jogo. A pessoa que está a jogar está a fazer um monólogo. Isso é extremamente estranho. Extremamente estranho. Vamos pôr nesse sim. Extremamente esquisito. Extremamente estranho. Por isso extremamente estranho. Sem dúvida nenhuma. O que me faz um bocado de confusão. O facto de estar a ver. Estou a fazer um monólogo basicamente. Onde tempos mortos na maior parte dos casos são tempos desinteressantes. E por isso eu tenho que estar constantemente a falar. Dando em resultados quase psicopatas. Em um longo termo. Ok. Já estamos quase com dois stacks de 99. Certo? Certo? Onde é que está a ir a madeira toda? É de 99, 99. É. Ah ok. Agora estamos simplesmente a perseguir. Ok. Já não está a entrar nada. E vamos para aqui. Toma. Estás morto. Genial. Não quero tocar. Só quero matar. Já agora. É possível matar estes gachos. Mas eu não sei o que é que se ganha com isso. Eu tenho medo de os perder para sempre. Por isso eu não os vou matar. Vamos por assim as coisas. E fazemos isto. E vendemos isto. Fazemos isto. Fazemos isto. E fazemos 45 flechas. 45 flechas é um bom número de flechas. Para dizer a verdade. Fazemos isto. Fazemos isto. Fazemos isto. 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 E isto. Vamos por isto aqui. Para ficar mais bem organizado. Vamos aqui abaixo. Smelt. Isto. Dá 7. E agora temos 8. E vem isto também para aqui. Temos. Temos nada que eu queira comprar. Eu adorava fazer armadura. Mas não consigo. Ok. Vamos para aqui. Fazemos isto. Uh. Anel. Eu gosto de anéis. Isto dá mais 5 de magia. Eu não vou usar magia na vida. Eu eventualmente dei de fazer jogos de magia. Mas para já a destreza parece-me ser a melhor opção. Por isso os próximos jogos que vocês vão ver. Sabem o que é que é? Já. Conseguem adivinhar muito bem. É a destreza. Sim senhor. É a destreza. Sim senhor. Porque eu ainda não ganhei. Ainda não venci o jogo. Nem sem gravar. E eu gostava de fazer isto. Ok. Estão a ver este matelão aqui. Nós vamos ativar isto. E vamos fazer isto. E agora. As nossas setas dão o dobro do dano. Sempre que passarem por ali. Oh. Já morreu. Ok. Dando o dobro do dano. As coisas tornam-se muito mais simples. Vamos por assim as coisas. Um. Dois. Três. Quatro. Não consegui metá-lo. Ah. Ah filho da mãe. Ok. Eu quero chegar ali. Eu quero chegar ali. Dá-me uma. Ah genial. Monster Height. Ok. Já temos Monster Height suficiente para fazer uma. Uma. Uma peça de armadura. Uma peça de armadura é bom. Nós não temos. Comida feita. Eu não tinha comida feita. Hum. Estranho. E não tenho. Nada para fazer comida. Para cozinhar comida. Estranho. Não tenho mesmo aqui nada. Isso é mesmo muito estranho. Peço desculpa mas. É simplesmente estranho demais para mim. Ok. Vamos por isto aqui de volta. E apanhamos isto. E fazemos isto. E fazemos isto. E fazemos isto. Minamos. Minamos como se não houvesse a minhar. Minar. 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 Sempre sem cansar. Hã? Isso não faz muito sentido. Dois. Três. Um. Dois. Três. Ok. Está feito. Um. Dois. Três. Fá. Perdi uma seta. Está ali ao fundo. Vamos apanhar a seta perdida. Agora fazemos isto. Já agora. Como é evidente. É. Vantajoso utilizar sempre a habilidade. Sempre que nós vamos estar a disparar. Mas. Às vezes é de nos é de trabalho. Para dizer a verdade. E não apetece gastar tempo nisso. Por isso. Yeah. Mas por exemplo. Aqui. Aqui acho que não vale a pena fazer. Ah não. Falei ainda. Normalmente. Em níveis mais avançados. Nós matamos aqueles gajos só com um ataque. Por isso. Normalmente eu não utilizo o ataque neles. Oh. Oh Deus. Você sabe. Nós já quase comemos todas as flechas. Hã. Vamos. Sabem mais. Vamos passar a usar o ataque especial. Sempre. Porque eu não quero morrer. Ou não quero perder as flechas que temos. Ou todas as flechas que temos. Ok. Genial. Consigo atacar daqui. Com o carrega-se no Z e faz isto. Ok. Genial. E gastamos menos uma flecha por abelha. A quantidade de abelhas que nós matamos. E se é bem desgostados. Oh Deus do céu. Eu não acredito que não levei dano ali. Ah. Ih. Hum. Fendi. Sabem que mais? O mundo vermelho é atrativo. Mas não. Nunca na vida. A floresta é fácil. A floresta é estável. A floresta não nos mata. Eu matei ali um gajo. Eu matei um gajo. Continuo-se a ignorar tudo o que está à minha volta. Eu sou claramente um sociopata. Eu sou claramente um sociopata. Ok. Vou ter de comer comida crua outra vez. Porque senão hei de começar a levar dano por causa disso. O que não me agrada de maneira nenhuma. Vamos juntar isto aqui. Ah. Podia ter apanhado madeira. Por que eu não apanhei madeira? Agora sim. Ligeiramente estúpido. Para não ter apanhado madeira. Ok. Mais 10 flechas. Dá 20. Vamos fazer isto. Ok. Dá 3. Vamos pôr isto aqui. Caso seja preciso. Peço desculpa. Não vamos fazer nada com ouro. Não vale a pena fazer nada com ouro porque não temos suficientes pedras suficientes para fazer o que eu quero. Que é uma lâmina. Precisamos de 4 para fazer isto. Só temos 3. Por isso caga lá nisso. Ok. Agora a nossa destreza aumentou por 4. Como vocês podem ver. Para além da nossa vida aumentar por 4 também. Ok. Agora vamos aqui em baixo. Fazemos isto. Fazemos uma hora. Fazemos uma. Não é uma hora. É uma barra disto. Ok. Genial. Metemos isto aqui. Fazemos aqui a organização ligeiramente. Vamos aqui atrás. Aliás. Aqui 5. Comemos. Tudo. O que podemos. O que podemos. Fazemos isto. Compramos uma poção grande. Temos 3 poções grandes. Agora. Sendo-me ligeiramente mais confiante com este jogo. Ok. Ok. Genial. Ok. 1, 2, 3. E 1, e 2, e 3. E uma. E isto quebrou. Ok. Fazemos um destes. Sem problema nenhum. Porque não estou a usar o Iron Knight para nada. Para já. Aliás. Eu vou utilizar para fazer mais armadura. Se eu tiver os ingredientes para isso. Se não tiver bem. Não consigo simplesmente. Está um bocado fora do meu controle. Essa parte. Agora saltamos para aqui. Claro que eu quero aquele doce XP. Quem seria eu. Se não quisesse aquele doce XP. Oh sim. Give me that XP. Oh sim. Olha só. Oh não. Ih. Ok. Genial. E é assim que se faz. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. É senhoras e senhores. Ok. 4 e... Z. Essa é que se usa. 1. Estão a ver. Agora já não precisamos de 3 flechas. 3 flechas era estúpido. Era uma quantidade estúpida de coisas. Ok. 3. Ainda preciso de mais 3. Ok. Precisamos de 3 pedaços de... 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 De peles. Peles de animais. 1. 2. Não há tempo para fazer coisas. Ah. Genial. Aqui em cima já há tempo para fazer coisas. E ele morre. Genial. Ok. Eu vou querer ir ali. Mas antes disso. Quero matar este. Vem. Sabem o que mais? É assim. É assim. Vai à paulada literalmente. Vem. Não é literalmente. É a espadada. Mas... Vai à paulada. Ok. E ouro. Dá-me ouro ou sim. Baby. Agora já conseguimos fazer uma lâmina de ouro. Lâminas de ouro são interessantes. Porque com lâminas de ouro conseguimos. 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 Quebrar. E aproveitar. Minas de diamante. Minas de diamante são importantes. Porque são OP. Ok. Tenho aqui a vossa lição de magic site do dia. Não que eu acho que vocês não saibam isso. Mas tenho aqui a vossa lição de magic site do dia mesmo. 1. 2. 3. 4. 5. Ah. 4. Ok. Ou seja, normalmente precisam de 8. Ok. Metemos isto. Ok. Isto também é um bom power up. Para dizer a verdade. Não é o melhor. Não considero o melhor. Mas é um bom power up. Porque é que ele dá. Dá-nos mais 10 de dano. Por 10 segundos. Acho que foi eu. Ou algo assim de género. Deixa-me ver o que é que ele faz exatamente. Já. Mais 10. Mais 10 pontos antes de 13. Que significa. Que se refletem mais 10 de dano. Durante. 10 segundos. Por isso é basicamente aproveitar estes 10 segundos enquanto duram. Ok. Vamos pôr aqui o Z. Pôr aqui o Z. 1. 2. 3. Está tudo morto. Genial. É isso que eu gosto de ver. Tudo morto. Isso e uma flecha aqui. O que é que está aqui uma flecha a fazer? Eu não mandei nenhuma flecha a mais. Tinha 3 inimigos à minha frente. Eu mandei 3 flechas. Ok. E. Subimos isto. E matamos esta pedra. Hã? Nós não matamos pedra. A pedra não está viva. Para começar. Já imaginaram-se se um dia viéssemos a descobrir que a pedra estava viva? Ok. Vamos para este mundo. O mundo púrpura. É mais. Estou mais à vontade nele. Vamos para sim. Ah. Não conseguimos fazer peças de equipamento. Ah. Isso é mau. Ok. Já imaginaram-se um dia. Viesse a descobrir. Por alguma razão. Que. De facto. Pedra é um ser vivo. Isso era muito estranho. Não olhávamos para as nossas casas de uma forma de maneira. Pensem nisso. Pensem nisso. Ok. Vamos entender. Não vamos vender isto. Vamos reorganizar isto. Sem dúvida nenhuma. Vamos pôr isto aqui. Finalmente tenho coal. Só tenho um. Ah. Dá para fazer fire starters. Vamos fazer isto. Vamos fazer isto. E vamos. Vamos fazer. Vamos fazer isto. Vamos pôr aqui isto. Vamos pôr aqui isto. Ok. Genial. Vamos fazer também isto. Vamos fazer isto. E isto. Ok. Isto vem para aqui. Vamos fazer isto. Um. Dois. Um. E três. Um. Dois. Dois. Era só três. Ok. Dá-me cá isto. Dá-me. Filha da mãe. Ok. Genial. Isto mantém-se. Isto mantém-se. Em caso de emergência. Tudo o resto mantém-se. Certo? Tudo o resto mantém-se. Vamos. Vamos dividir isto em metade. E vender. Vamos dividir isto em metade. Metade. E vender. O que é que vamos fazer mais? Hum. Vamos agora. Só. Vamos só fazer aqui já a comida. Porque eu não tenho que estar. Espera aí. Firestarter. Ok. Não. Vamos fazer isto. Vamos fazer isto. E assim evita-se alguma confusão lá para dentro. Eu não tenho que estar a cozinhar carne. O que é porreiro? O que é que isto me dá? Ah. Mas este. Este wooden bow é especial. Porque tive sorte. Basicamente. Por isso é que é especial. Vamos só ali. Fazer-se melting. Derreter e pôr em barras. O meu iron. Caso precisamos de flechas de iron. Para alguma razão. Há razão sendo essa que. Acabaram-se todas as outras. Basicamente. Sabe em que mais? Quero fazer já. Estas flechas. Porque eu sei que nós vamos precisar de mais flechas do que as que temos. Ok. Derreter este gajo. Ok. Precisamos de duas flechas para ele. Ok. Claramente eu estou com poucos níveis. Ok. Ouro. Iron. E mais. Iron e pedra. Ok. Eu não sei se já joguei neste nível aqui. Mas nós não queremos atacar aqueles ovos. Porque se nós atacarmos aqueles ovos aparece um monstro gigante. Que normalmente não é um problema muito grande para dizer a verdade. Mas consegue ser um problema. Mas como nós estamos com tão poucos níveis. Consegue ser um problema para nós. Oh filho da mãe da pedra. Ok. Sabe em que mais? Z aqui. E um. E dois. E três. E quatro. E um. E dois. E três. Oh Deus do céu. Os ovos que nós estamos a matar. E se deixamos de ter flechas? Boa. Vinte dashes. Não se esqueçam que o oço é basicamente a mesma coisa que Iron. Por isso não estamos a fazer basicamente um downgrade. O que é porreiro. E se eu estou a ter um comentário muito menos otimista. Porque estamos numa zona ligeiramente mais difícil. E eu não me sinto nada confiante. Para esta zona. E se nem para a minha pontaria. Ok. Genial. Ok. Agora temos tudo aqui para cima. E eu quero nuggets de XP. Que é uma coisa doida. Quarenta e quatro. E vamos para aqui. Consigo acertar? Não. Ah ok. Uh. Quantidade de ovos que eu já destruí basicamente. Ya. Está ali o monstro. Nós queremos enfrentar? Claro que queremos enfrentar. Oh Deus do céu. Não temos mais flechas. Ok. Agora nós vamos para aqui. E vamos tentar fazer rapidamente crafting de flechas. Ok. Genial. Está feito. Não pensem nisso. Um. Dois. Três. Filha da mãe. Ok. O que é? Por que é que eu pus ali? Ok. E cinco. Um. Dois. Ok. Ah pois. Agora tirei as minhas flechas dali. Não é? Faz sentido. Eu não sei como é que esta gaja se chama mas vamos chamar aranha gigante com ovos. Aranha gigante com ovos bem. Tu muito provavelmente vais me matar. É o que eu tenho a dizer. Mas eu vou matar o teu ovo. Um. Dois. Três. Oh Deus do céu. Quanta vida que ela tem. Ok. Oh rei. Ok. Conseguimos. Por que eu disse oh rei? Ok. Conseguimos. Já agora múltiplas destas gajas podem aparecer por nível. Se vocês matarem um número suficiente de ovos. Uh. Uh. Nice. Shiny. Temos coisas novas. Temos mais coisas ainda. Sim senhor. Spiderweb. Iron Arrow. Explore isto aqui. E agradecer ao facto de eu ter pensado o suficiente em frente. Para termos tudo pronto para fazer mais flechas. Uh. Que lampe falso. Hum. Como é que eu vou querer resolver isto? Quero ir até ali acima sem dúvida nenhuma. Mas eu também gostava de ter aquele Iron espetacular. Um e dois. XP é o que eu quero. Eu não quero saber do ouro. Quero dizer a verdade. Um e dois. E um e dois. Eu não estou a usar a treta do meu poder super mega especial. Ok. Tu morre. 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 Porra. Morre. Tu és horrível. Oh deite. Ok. Morre tu também. Oh vá lá. Não deixo tantos problemas. Uh. Ok. Mas eu não estou a usar. Eu não estava a utilizar o meu poder mega especial. Para. Para. Por chamas em todas as flechas. Porque. Não tinha um inimigo propriamente fixo. Estavam todos em filinha indiana. E em filinha indiana. Não. Não é. Não é o caso ideal para utilizar aquele ataque. Este caso já é mais ideal. Porque consigo mais ou menos fazer. Pelo menos acho que eu consigo fazer mais ou menos. Uma linha de fogo. Entre as duas. Com a mesma linha. Ah. Uma linha de fogo que passe pelo mesmo ponto. Entre os dois. Estes inimigos. Ok. Vamos dizer sim. Exatamente. Eu achava que aquele. Um deles era falso. Como. Ah. Bem experiência. Para dizer a verdade. Era demasiado bom para ser verdade. Temos ali uma. Arma interessante. Mas eu gosto mais do meu machado. Bem não. Um machado. É um. Aliás. Mas eu gosto mais dele. Não. Não gosto. Este é muito melhor. Isto está mais de 35. Sem dúvida que é melhor. Uma lâmina de diamante. 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 Ok. Uma lâmina de diamante. Eu aceito. Caga-te. Hum. Ok. Não há mais nada de interessante para mim aqui. Por isso. Iron Arrows. Oh não. Oh não. O Scourge. É a primeira vez que me aparece. Num vídeo. Sempre. Para dizer a verdade. É basicamente um monstro que. dá 99 de dano. Assim que nos toca. Por isso. Vamos fugir daqui. Ah. Vivos. Fala. Genial. Ok. Uh. Ok. Foi um bom nível. Foi um bom nível. Sem dúvida nenhuma. Ok. Temos boas coisas. Vamos vender coisas. Primeiro de tudo. Temos suficiente. Temos suficiente para fazer armadura. Genial. Uh. Ok. Ok. 2 segundos. 2 segundos para me recompor. Ok. Vamos lá. Vender coisas. Por isso aqui. Fazer material para. Para. Arrows. Fire starters. Vamos fazer aqui. Uma coisinha. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Ok. Temos um. Temos finalmente. Uma. Uma. Piqueta. De diamante. O que é genial. 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 Ok. Vamos juntar aqui. Estas. Belas. Flechas. Vamos por isto aqui. Vamos fazer mais flechas disto também. Vamos juntar aqui. E vamos fazer isto e isto e isto e isto. E agora vamos lá abaixo. Vamos aqui. Vamos aqui. 9 e 9 dá 9. Não. 9 e 9 não dá 9. 9 e 9 dá 18. Muito bem Ricardo. Parabéns. Faças contas como uma criança. Ou faças contas como uma criança consegue fazer. Consegue fazer. Quanto ao teu português. Isto já é outra conversa. Ok. Aumento 4 pontos na nossa destreza. Que significa que cada flecha dá mais dano. Algo importante a ter em mente. E fazemos mais de 30 flechas destas. E está tudo organizado. Ah. Falta-me comer. Esqueça-me sempre de comer. É uma coisa importante. Ok. É isto que eu quero. 5 e comemos. E comemos que nem os abardos. Bem. Não comemos nem os abardos. Não comemos assim tanto. Para dizer a verdade. Mas vamos dizer que sim. Ora lá. Seguem em frente. Fuuu. Ok. Estamos outra vez na floresta. A floresta é calma. A floresta é familiar. A floresta é tipo. Se vocês quiserem ir fazer umas férias. Mas não quiserem fazer umas férias a sério. E vão para um sítio onde já foram várias vezes. A casa de um familiar. Algo desse género. Bom. Se vocês tiverem dinheiro para isso. Um país onde já visitaram antes. E que são realmente gostam. Isso é o que a floresta é. São férias calmas. São relaxantes. E familiares. Ao mesmo tempo. Familiares no sentido. Não de família provavelmente. Mas de. De. Habituais. Frequentes. Se quiserem. Ok. Eu não quero estar aqui. Oh. Uh. Nós temos este. Power up. Não sabia que nós tínhamos este power up. Este é um dos meus power ups favoritos também. Nós não temos espaço para Iron Knight. Deixamos saltar e agarrar Iron Knight. Nem temos espaço para poções. Que raio que se passa comigo? Por que é que não temos espaço para poções? Ah. Tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Tão perto e tão longe. Ok. Aqui em cima algo que me interesse. Não. Então vamos simplesmente seguir em frente. Eu sei que é um bom sentido para ganhar XP. Mas sabe muito mais. I don't give two shits about that. Two shits. Um e dois. Já agora. A única vantagem de nós termos um. Um. Ah. 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 De diamante. É o facto de as coisas não me decerem partir agora. Isso para mim é o suficiente para. Não me ter. O facto de não me ter de preocupar é o suficiente para eu comprar uma coisa destas basicamente. Ou de fabricar. Em vez de fabricar. Tipo uma espada ou algo assim do género. Aliás. Uma espada que era só isso que nós podíamos ter feito. Ok. O que é que eu quero fazer? Quero ir ali para cima e matar aquele gajo. Apenhar o XP. E... Estar feliz da vida. Ok. Daqui. Ah. Aqui é demasiado perto. Ok. Então vamos matá-lo. Assim. Simplesmente. Ah. Genial. Ele deve ter tipo 100 de vida. 100 de vida no início é muito. 100 de vida agora nem por isso. Agora são menos de 4 setas. Mas mesmo assim necessariamente 4 setas. O que é ligeiramente chato. Temos assim em princípio que consigo matá-la com um golpe. Estão a ver. Estes inimigos são tão difíceis. Quando nós estamos a começar. Mas tão fáceis a meio do jogo. E eu não fui para a dungeon. Que era outra opção. Porque a dungeon é basicamente um inferno. Sempre que vou para a dungeon morro nos primeiros minutos. E eu não gosto muito disso. Nos primeiros minutos. Quem me dera minutos. Segundos. Deem-se segundos. Segundos e eu morro. Depende. Se for uma parte overpowered. Ou um jogo overpowered. Eu consigo manter-me lá durante algum tempo. Se não for overpowered. Cagam lá nisso. Nós já fomos ao sítio roxo. Queremos ir para o sítio roxo ou para o sítio vermelho. Vamos para o sítio vermelho. Porque não. Já agora. Eu não tenho a certeza de quanto tempo. O total é que este vídeo tem. Mas se estiver demasiado. Eventualmente vai ser cortado em duas partes. As duas partes vão ser postas no mesmo dia. Mas duas partes. Não, 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 não. Porque métricas do YouTube basicamente. Porque métricas do YouTube. Que são importantes para as pessoas terem contacto com o meu canal. Por isso são importantes para mim. Basicamente. Nós precisamos de planks para alguma coisa. Não, sei lá em inglês. Eu não quero fazer espadas. Por isso eu não preciso de planks para nada. Mas se calhar quero aquela espada. Dilema interessante. Não quero fazer espadas. Mas se calhar quero aquela espada. Pensem nisso. Pensem nisso. Mas não dura muito tempo. Porque vamos chegar em frente. Ok. Fazemos isto. Que não conseguimos fazer nada com o ar. Infelizmente. Fazemos isto. Fazemos isto. Fazemos. Temos aqui 69 flechas. 69 flechas. É impressionante como o meu tom muda quando eu não percebo o número que é. Ok. Temos 6 destas. Quero flechas. Ou quero um escudo. Um escudo significa mais vida. Mais vida significa mais subabilidade. Eu não sei se quero isso. Quero isso. Quero isso. Não. Sabem que mais não. Não quero. Quero mais flechas. Mais flechas também significam mais sobrevivência. Porque eu consigo disparar de longe. Ok. Fazemos isto assim. E está tudo feito. Tudo que eu quero fazer aqui está feito. Ok. Genial. Bora lá. Ah. Ok. Afinal um arco custa 200. Não custa 100 como eu achava. Mesmo assim. Barato. Barato. Quero dizer. Oh genial. Finalmente. Diamante. Oh sim. Give me that diamond. Não. Não te aparecemos de mim. Vista do demo. Diz. Cabrão. Viram isto cabrão. Anda cá. Morre. Dois ataques. Ok. Chegamos aqui e afastamos. E atacamos de longe. Oh. Olha lá. Aqui os porcos da floresta. São ovelhas. Oh. Hmm. Oh. Dei quando os gajos mágicos conseguem fazer magia através das paredes. E eu não consigo acertar-lhe com setas através das paredes. Oh. Aquela espada é boa. Eu sei disso. Essa parte eu sei. Ok. Genial. Eu quero apanhar esta espada. Esta espada. Larga-me a porra da espada. Larga. Por que é que eu não consigo largar a porra da espada? Por que é que eu tenho que largar outra coisa qualquer? Ok. Vamos largar isto. Oh. Oh. Vamos lá. Hmm. Eu queria apanhar aquela espada. Só um pouco mais. Aquela espada foi a minha morte. Eu morri por causa daquela espada. E temos uma variante de Earthkin 2. Aliás. A segunda variante da Earthkin. Ok. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram. Não se esqueçam de subscrever. Partilhar. Comentar. Essas dredas todas. E. Bem. Espero que vejam o meu próximo episódio. E se gostaram. Subscrevam. Eu te digo isto sempre duas vezes. Não sei porquê. Porque a primeira parte já está programada. E a outra não. Mas subscrevam. Até a próxima.